Oi pessoal, tudo bem? Eu, Cássia Fernanda, novamente aqui. Hoje eu vou te ensinar a desfiar o frango, tá? Você não vai precisar colocar sua mão, se queimar, então assista aí, veja aí o jeito que eu vou fazer o meu frango desfiado hoje. O nosso frango já cozinhou, um peito de frango, foi cozido na panela de pressão, ficou só um pouquinho do caldo e o restante nós guardamos para fazer coxinha. Agora a gente vai tampar a panela de pressão, sem o pino, então eu tirei o pino, agora você pega a panela, traz e chacoalha por 5 minutos. Você vai cansar, mas são só 5 minutos. Gente, já cansei, mas passou 1 minuto já, então eu vou abrir, porque eu tô sentindo que já tá bem pesado, bem, não mexe tanto. Olha só, 2 minutos, nem 2 minutos, 1 minuto e ficou assim, pode ver, ó, tá bem, bem desfiadinho. Como você pode ver, ficou bem desfiado mesmo, você pode fazer o teu molho de, pra pôr em panqueca, fazer a tua empadinha, o empadão, recheio da coxinha, tá pronto aqui, ó. É só você usar ele da melhor forma que você achar. Será que merece um joinha? Hoje eu vou deixar pra você a sugestão de 2 vídeos. Um é o de brigadeiro de colher, ele é muito fácil pra fazer, também econômico e rápido. E outro vídeo também é o molho, é aquele molho pra macarrão, aquele molho bem simples, mas fica uma delícia. Viu como é fácil? Olha, menos de 1 minuto eu fiquei chacoalhando essa panela. E ele ficou desfiado desse jeito. Você consegue desfiar melhor que isso? Na mão? Não! Esse é um jeito muito bom, rápido, prático, econômico e fácil. Beleza? Então, se você gostou, dá um joinha aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui em cima ou aqui embaixo. E compartilhe o nosso vídeo, isso ajuda muito na divulgação, tá? Se você tiver a vontade de que eu faça algum outro vídeo, deixa aí embaixo na sugestão, ok? Muito obrigada, beijo, valeu aí, até o próximo! Uma joinha!